Ela é um filme de ação com vários finais Política aplicada em conversas banais Se ela tiver muito afim, seja perspicaz Ela nunca vai deixar claro enquanto entenda sinais É o paraíso, suas curvas são cartões postais Não tem juízo, ou se já teve hoje, não tem mais Ela é o barco mais bolado que aportou no seu cais As outras falam, falam, ela chega e faz Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais Ela só dança, dança, dança demais Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás Não quer cinco minutos no seu banco de trás Só quer um dia sacrado e uns quarenta reais Ela é uma letra do Caetano com fluido racionais E hoje pode até chover Porque ela só quer paz Hoje ela só quer paz Hoje ela só quer notícias boas pra se ler nos jornais Amores reais, amizades leais Ela entende de flores, ama os animais E as coisas simples pra ela são as coisas principais Você é encantada, ela prefere os originais Conheceu caras legais, mas nunca sensacionais Ela não é a sua nega, rapaz Pagar bebida é fácil, difícil apresentar pros pais Ela vai te enlouquecer pra ver do que é capaz Vai fazer você sentir inveja de outros casais E você vai ver que as outras eram todas iguais Vai querer comprar um sítio lá em Minas Gerais Essa mina é uma daquelas fenomenais É vitamina, é proteína e sais minerais Ela é a vida após a vida Despedida pros seus dias mais normais Pra que mais? Ela não cansa, não cansa Não cansa jamais Ela só dança, dança Dança demais Ela já acreditou no amor Mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana De vinte anos atrás Não quer cinco minutos no seu banco de trás Só quer um desasgado e os quarenta reais Ela é uma letra do Caetano Com fluido racionais E hoje pode até chover Porque ela só quer a paz Hoje ela só quer a paz Oi galera Então essa foi a música Ela só quer paz Do Projota E eu espero que vocês tenham gostado dela Na minha voz E se vocês curtiram Então não esqueçam de deixar o like de vocês aqui embaixo De se inscrever no canal E de me deixar algum comentário Falando sobre o que você achou do vídeo E é isso aí Um beijo E até a próxima